O que é que significa que o palhaço de luto, é o palhaço de luto, ele fala, a tristeza é geral. A senhora pode falar por ele? O que é que significa aí? A tristeza de saber que nós vivemos em uma cidade que é considerada uma das sete mais violentas cidades do mundo. Há 14,5 dias em Fortaleza, e o governador que ficou de colocar um bloqueador nas cadeias, ele é um frouxo, não colocou. Quer dizer, aqui até o palhaço chora, até o palhaço aqui está de luto. Ela está dizendo que ele é advogado. É, ah, um criminalista, inclusive. Ah, ele é um colega. Para mim é um prazer que ele seja advogado, eu não vou dizer o nome dele, não. Um orgulho muito grande que ele seja advogado. Um orgulho muito grande.